Olá, sejam bem-vindos ao canal do Rio2C. Sou a Natália, faço parte do time de marketing do Rio2C e aqui comigo, virtualmente, está o César Leite. Ele já tem um vasto currículo no mercado visual, atuando como câmera, produtor, diretor e apresentador. Recentemente, estreou como apresentador no canal OFF com o documentário Na Terra dos Bichos, que desbrava a vida animal de perto. E ele está aqui para nos contar como foi sua participação no Rio2C, pois fiquei sabendo que rendeu bons frutos. Seja muito bem-vindo, César. Obrigada por essa entrevista. E para a gente já começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre a sua participação no Rio2C. Você já foi em outras edições do Rio2C ou a de 2023 foi a primeira edição que você foi? E como foi que você conheceu o Rio2C? Primeiramente, muito prazer, Natália. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês do Rio2C, porque o Rio2C mudou a minha vida. De verdade. Muito bom saber disso. Pois é, olha, vou te falar, a primeira edição ainda se chamava RioContent, foi em 2017, e nessa edição eu trabalhei muito para apresentar dois projetos. um é esse que estreia nessa sexta, que é o do canal Ops, que você falou, e o outro foi um que a gente rodou em 2016, em 2017 mesmo, isso, 2017 mesmo, no ano que eu fui para o Rio2C, ou 2016, enfim, desculpa, mas é, por aí, que foi para o canal Futura, chamava Vizinhos Selvagens, então rendeu duas temporadas também. Então foi muito louco, porque na primeira vez que eu fui, era molecão assim, e apresentei dois projetos, e os dois projetos, tudo bem esse demorou um pouquinho do canal off, né? Mas os dois deram certo, né, então, enfim, mudou totalmente minha vida, muito feliz com isso, e desde então eu passei a acompanhar mais e ir em mais eventos, né, então eu fui, na verdade, como teve a pandemia, teve o online, né, então acho que ao todo, presencialmente, eu fui em três, o último foi no ano passado, o último que eu fui. De 2022 o tal, né? Isso, 2022. Então, e nesse também foi muito legal, porque eu apresentei, trouxe projetos para a rodada de negócios, né, e acabei sendo chamado para fazer uma das apresentações para a plateia, então um daqueles poucos projetos que dava para mostrar para mais gente, né, não só ali com o player, então, e foi muito legal, porque assim eu conheci dois produtores executivos, né, uma diretora, na verdade, a Suzana Lira, e o produtor executivo Nuno, que adoraram o projeto que eu apresentei, e hoje a gente fechou uma parceria, então esse projeto eles estão tentando aí levar para vender, né? Então, enfim. Eu ia até, já que você está falando disso, eu ia até perguntar, minha próxima pergunta seria justamente como foi que você participou, né, assim, então, assim, você, só para explicar um pouquinho para as pessoas, você escreveu os seus projetos, chegou a participar de pitch, porque a gente tem ajudada de negócios no mercado audiovisual, então, só, só explicar um pouquinho, assim, como é que foi o passo a passo. Perfeito. Então, meu grande interesse para ir para o Rio2C, né, eu era uma, assim, eu te disse, né, eu tinha acabado de me formar praticamente, não conhecia o mercado, eu não estava no mercado, então o Rio2C, ele abriu essa porta para mim no sentido de eu conseguir conhecer produtores executivos, conhecia outras produtoras, então eu fui, sempre fui para o Rio2C com o intuito de levar projetos para as rodadas de negócio, né, para o pitching, então, que era uma maneira, né, ali, que só dependia, assim, da minha criatividade para eu estar ali cara a cara com os players, que não são muito fáceis de acessar, né, então ali você tem os seus 20 minutos para falar com o canal de TV, é só chance, né, então, nesse sentido foi muito bom e para, eu ia, claro, né, para ouvir sobre o mercado, saber o que está rolando, as tendências, né, e puxando, assim, um pouco para o meu lado, que eu sou biólogo, né, e fiz cinema também, então, o meu lance é sempre fazer documentário de natureza, né, então, achando aí as portas para fazer isso, inclusive a primeira série para o canal Futura, eles não tinham antes programação de comportamento animal, de natureza, foi a primeira, e agora para o Canal Off também, que era mais aventura o canal, e agora eles vão mostrar bicho também, vão mostrar a natureza. Não, e o legal também, assim, o que eu acho muito bacana mostrar a sua história é porque às vezes as pessoas podem ficar com a impressão de que só consegue fechar o negócio, quem já está muito tempo no mercado, quem, né, já está, já conhece o mercado, mas não, tem oportunidade para todo mundo, né? Exatamente, tem oportunidade para todo mundo. Eu acho que, assim, minha dica seria, para quem está no começo, começo, fazer alguma parceria. Nesse projeto do Futura, eu fui junto com a Flávia, que era representante de outra produtora, do Christian Dimitrios, né, que também faz muita natureza no Brasil, então eu fui lá com a parte mais criativa e ela foi com a parte mais de expert ali, sabe, de quem já está no mercado faz tempo, porque o canal precisa de alguma forma confiar, né, que você é capaz de entregar aquilo que você está propondo, né? Então, pode ser uma boa também, fazer uma parceria e chegar já para o canal, já, olha, essa pessoa é tal, dessa produtora, já tem vários projetos e eu estou aqui para te apresentar uma ideia nova, né? Maravilha, eu ia até te perguntar qual era a sua dica, você já deu a dica, então está ótimo. É muito legal, porque a gente vê, né, assim, eu estou no meu, já indo para a minha terceira edição, meu terceiro ano trabalhando no R2C e a gente vê pessoas em diversos momentos na carreira profissional, né? E aí, às vezes, pode ficar aquela impressão de que, ah, só consegue fechar negócio quem já está lá há muito tempo, mas não, assim. E aí, cada um vai levar a sua estratégia, vai ter oportunidade para falar com pessoas que já estão no mercado há muito tempo e é também aprender, né? Você também acaba aprendendo com outras pessoas, né? Total, total. Nossa, concordo 100%. Muito obrigada, César, só tenho a agradecer tanto por você ter topado para explicar aqui a sua experiência com a gente e por estar no R2C, fazer parte da nossa história. Foi um prazer trocar essas experiências com você. E vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados, o ano de 2024 já está aí chegando, promete muitas surpresas para o R2C. Todo ano a gente tem novidades para trazer. Fiquem ligados no nosso site, nossas redes sociais e também vamos colocar aqui no link da descrição do vídeo a rede social do César, o Instagram dele, para vocês ficarem por dentro de tudo. E até a próxima, pessoal, e muito obrigada, César. Obrigado você, Natália. Um grande abraço para toda a equipe aí. Vocês moram no meu coração. Obrigado você, Natália.